Uma figura cruza a rua, entra num quintal de uma casa e dispara o alarme ao raspar um carro em Curitiba. A câmera de segurança captou essa luz estranha. Detalhe, esse alarme só apita quando detecta figuras humanoides. Ou seja, para ignorar passarinhos, insetos, cachorros, enfim, senão iria disparar o tempo todo. A câmera de segurança captou essa luz. Se você gostou, compartilhe, deixe um joinha, clique no sininho e se inscreva no canal para receber as próximas postagens.